De acordo com o Corpo de Bombeiros, os incêndios têm gerado diversos prejuízos. Um exemplo é o dano à fauna. O fato ocasiona na destruição de áreas de preservação onde os animais vivem. Muitos morrem durante as queimadas. Outros conseguem fugir, porém pela falta de alimentos e locais seguros, acabam indo, em alguns casos, para a parte urbana. Em 24 horas, em Patos de Minas, foram capturados uma arara canindé, um macaco prego e uma jiboia. Os animais apresentavam ferimentos e foram encaminhados para o centro de triagem e reabilitação de animais silvestres para passarem por uma avaliação veterinária. O Corpo de Bombeiros orienta que, ao se depararem com animais da fauna silvestre, nunca tente capturar. O animal, ao se sentir acuado, pode atacar para se defender. O ideal que você deve fazer é procurar um lugar seguro, manter o animal em seu campo de visão e acionar o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193. Portado, não se lembre de saber para a病 medicinalами. Portado, não se lembre de limitar.